Opa, WM é minha, sai fora Ih, só tem 4 balas também, cara Ah, que saco, mano Só tem 4 balas só Ah, tem bala aqui, tem bala aqui Pô, vai lá, vai ser jegue, mano Seu jegue Tô com o kit pra caramba, agora sim, mano Agora eu tenho gelo Não, não tenho gelo, pronto, é isso aí, ó É isso que eu tô falando E agora, vai fechar no meio Vou pegar a guarita Isso, a galera subiu na guarita, vou ficar na guarita também Bom, e os caras ali? Ai, 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 ai Não dá tiro agora, não Que eu tô subindo na guarita, seu pangaré Isso Toma Porra, também essa árvore aí sacaneou, hein O cara tem que podar Tem que botar alguma coisa ali E podar Como é que eu vou ver os caras agora? Aplodeceu Não, já mataram Porra Rapaziada que tá assistindo Eu tô sem calma, não tô ouvindo a galera Porra Porra, a gente tá fora da safe, mano O certo era ficar naquela guarita lá Ah, a bomb box foi lá O que é aquilo lá? Eita, papel bonito, hein Olha, tem o cara aqui, ó Olha lá, já vi 50 Bota a cara Ou Bota a cabeça Bota a sua cabecita Já vi você, hein Eu vi que você pulou pra árvore Apareça Ih, o cara sumiu Ih, já tem que ir pra safe, cara Vou meter o pé pra lá Hum Lascou A guarita não tá safe Ai Tiro tá comendo Hum Ai Ai Não, calma aí Calma aí, calma aí Agora eu vou matar aquele cara que tá pra lá Se eu não tomar até raqueta Que tem um cara ali Ih, rapaz O cara tá chapando no gelo Toma Eu sou o rei da WM Essa vai pro canal Essa vai pro canal, mano Ei, tá preso comigo, pô O rei da WM Bota aí, rapaziada Hashtag Aí Mais 51 Quase Diamante Diamante Não Falta muito pra diamante 4 ainda Falta muito Tiro 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 Obrigado.